A semana começou com o ministro Alexandre de Moraes tornando público o relatório da Polícia Federal sobre o inquérito que investiga a tentativa de golpe de Estado no país em 2022. Se na semana passada esse assunto já tinha incendiado o país, na última terça-feira o Xandão pegou um tanque de querosene e fez com que qualquer outro assunto fosse ofuscado por esse relatório. De acordo com a Polícia Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro efetivamente planejou, ajustou e elaborou um decreto que previa uma ruptura institucional. Além dele, outras 36 pessoas estiveram envolvidas nessa trama. A Procuradoria Geral da República agora deve analisar e decidir se oferece ou não denúncia, o que tornaria todos os envolvidos réus. Mas, torcedores, calma, porque isso deve ficar só para o ano que vem. Sim, 2025, Manuela. E antes da gente seguir falando aqui desse assunto, vamos só explicar uma coisa rapidinha que eu fiquei até na dúvida mesmo durante a nossa reunião de pauta. O que todos viram e discutiram essa semana foi o relatório final de investigação da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe. A delação do Mauro Cid, ajudante de ordens do presidente Bolsonaro, essa ainda segue sob sigilo, eu estou doida por essa fofoca, mas ainda não liberaram, justamente porque o que o Cid disse ainda está sendo usado em outros inquéritos que envolvem o próprio Bolsonaro. Ao todo, três investigações já foram concluídas. Além da investigação do golpe de Estado, também tem a da fraude dos cartões de vacina e a das joias sauditas. Bolsonaro foi indiciado nas três. Seguem em cursos inquéritos das milícias digitais e o das fake news. Lembrando, Bolsonaro não é réu em nenhum desses casos, ou seja, ainda não é acusado ou está sendo julgado. Então, novamente, né, torcedores, calma. Mas vamos falar sobre o caso da semana, então. O relatório da PF é muito extenso e muito rico em detalhes. De acordo com a investigação, Bolsonaro não só sabia da trama, mas era também o líder do plano golpista. Talvez isso explique por que o plano não deu certo. Mas, enfim, a polícia também chegou à conclusão de que só não houve a execução de fato da artimanha porque os comandantes do exército da aeronáutica se recusaram a dar o suporte armado necessário para a concretização daquele rolê de Totoco. Mas o que de fato implica o ex-presidente Bolsonaro? São oito pontos que vão desde a convocação da esplanada dos ministérios em 22 de junho, né, se eu não me engano, de 2022, para orientar os seus ministros a defenderem a disseminação de fake news sobre as urnas para criar a atmosfera do golpe, né. Passando até a impressão da minuta golpista no próprio Palácio do Planalto. Que sabor! É, de uma inteligência impressionante. Outra coisa que chama a atenção é a saída de Bolsonaro do Brasil antes da posse do presidente Lula. Para a Polícia Federal, a saída do ex-presidente para a Disney no dia 30 de dezembro era parte de um plano para resguardar o então presidente da República até o desfecho dos atos de 8 de janeiro de 2023, quando os baderneiros, né, invadiram os prédios públicos da Praça dos Três Poderes. Deu aquele pequeno probleminha, né. Fizeram até cocô na sala do Xandão. Que coisa bonita. Teve. E aí muita coisa que a gente não entendia passou a fazer sentido. A antecipação da diplomação do presidente Lula do dia 19 para o dia 12 de dezembro, por exemplo, não foi justificada na época, mas agora a gente entende exatamente por que que houve essa antecipação. E agora a gente sabe que isso só aconteceu dessa forma porque alguns ministros do Supremo e o procurador-geral da República daquele ano, o Augusto Aras, foram informados por militares de alta patente que havia uma nuvem golpista na Praça dos Três Poderes. O aviso que chegou a Aras e ao STF, reforçado por chefes do Exército e da Aeronáutica, dizia que o então presidente Bolsonaro preparava a edição de um decreto de estado de sítio combinado com uma operação de garantia da lei e da ordem para aqueles dias. G.L.O. não! Desculpa, não podia. Ainda bem que a gente teve essa mulher sensata que proibiu tudo, garantiu a democracia. E isso não é uma conclusão tirada da cartola da polícia, não. Então, dois militares que participaram de reuniões com o próprio Bolsonaro no Palácio da Alvorada contaram ao ministro do STF, Dias Toffoli, que o presidente estava empenhado em reverter o resultado das urnas sob o argumento de que a eleição havia sido fraudada. E antes de passar aqui a palavra para a Cecília, eu quero ler só uma coisa que o blog do Noblá publicou no Twitter essa semana rapidamente. Após um jantar em 19 de dezembro de 1922, Dias Toffoli chamou Bolsonaro para uma conversa a sós. Bolsonaro ficou em silêncio quando Toffoli perguntou a certa altura da conversa. Presidente, o senhor acredita mesmo que se houver um ato de força, os generais deixarão um ex-capitão assumir o poder? A história de 1964 prova que não. Bolsonaro disse que jamais passaria a faixa presidencial para Lula e admitiu que temia ser preso e seus filhos alvos de perseguição. Toffoli sugeriu que ele viajasse para o exterior ainda na condição de presidente. Foi o que Bolsonaro acabou fazendo no dia 30. E é errado em tantos sentidos, né, o ministro da... Se isso de fato aconteceu, o ministro da Suprema Corte orientar que o presidente com a faixa viagem antes da transmissão do cargo é grave, né? E você me falou que ele foi o indicado do Lula em algum momento. Não, não só o indicado do Lula, como o Toffoli foi advogado do PT. É uma das... É verdade, eu tinha até me esquecido. É uma das cadeiras do Supremo Tribunal Federal hoje mais questionadas, né? Porque eu... Junto com o Zanin também. Junto com o Zanin também, mas o Zanin ainda tinha uma espécie de notório saber jurídico maior do que o do Toffoli na época em que o Toffoli foi indicado. Ele era bem jovem. Gerou muita polêmica essa indicação naquela época. Então, não teria sido o único ministro que Bolsonaro encontrou antes. Ele encontrou outros ministros antes. No meio dessa tramóia toda, o ex-presidente estava encontrando com ministros do STF e outras pessoas... Generais. É, generais, mas assim, os generais ainda faziam parte, teoricamente, da proposta, né? Mas assim, não é que Bolsonaro estava resolvendo problemas do país naquele momento. Ele já era um presidente em fim de mandato, fazendo pouquíssimo pelo Brasil, criando movimentos para não sair tão mal daquele cenário. Tão queimado. E encontro de lá, encontro de cá, mas enfim. Não, e é aquilo que a gente estava conversando ontem, que você insistiu muito nesse ponto, né? Sobre a... Como é impressionante alguém pensar que hoje... Né? 2024. É... Que as condições eram favoráveis, minimamente favoráveis para uma operação como foi a de 64. Não, gente, assim, ó, eu acho, eu não, de forma alguma, eu estou negando o que eles queriam fazer. Mas pensar que eles estavam achando que ia dar certo é o que mais me assusta. E o curioso também... Mais impressionante. É um devaneio. É um sonho de uma noite de verão. Total, total devaneio. O relatório fala que os comandantes, né, as cabeças do exército da aeronáutica avisaram os outros... Mas a Marinha, ó... Mas é porque o... Porque era o almirante, né, o general mais fanático pelo... Mas, Manu, vamos só trazer aqui para o pessoal, você sempre dizia... É 18... Ah, tá. Não, você sempre dizia, Manu, quando trabalhava ainda na Marinha e eu ainda estava na redação comum, e aí falavam de Bolsonaro, e daí falavam de movimentos das Forças Armadas, a Manuela sempre falava assim, gente, ninguém está interessado em fazer guerra, dá muito trabalho. Gente, é isso. Se vocês souberem as coisas que eu faço lá... E pra mim, ó, o comentário do Leonardo Martins é a definição perfeita do que está rolando. Aham. Bananil é um circo completo. É um poder se esbarrando no outro, indicando, dando dicas, Montesquieu se revira no túmulo. Nossa, Montesquieu não está entendendo. Ao analisar a democracia brasileira, porque é uma coisa realmente surreal. É um surubão legal. E nada faz sentido, né? Nem novela do João Emanuel Carneiro teria condições de fazer um hotel tão ruim. É que assim, a gente fica entre destacar a seriedade da coisa, pelo que eles tentaram fazer, e pelo absurdo, e pela celeuma. E você olhar pra situação e falar assim, não é possível que a gente tenha que dar bola pra isso, porque é um bando de alucinados. É isso. Então, assim, é muito difícil. É, porque não é... Eu realmente, eu acho que a gente deve olhar com seriedade, especialmente a justiça. Isso. Porque eles incorreram numa tentativa de um crime muito sério. Não é diminuir o caso, né? Não é, não é. Mas ao mesmo tempo é tudo tão... Mas é porque é tão patético. É isso, é patético. É tosco. Quando você vai e assiste o tal do filme da Fernanda Torres, e você vê o que realmente aconteceu em 64, e que é real, já para de dizer que não teve ditadura, tal. A avó da minha amiga morava em frente ao quartel da Polícia do Exército, né? Ficava ali na Tijuca, no Rio de Janeiro. O famoso quartel da P.E. Então, a janela do prédio da avó da minha amiga dava pro... Pátio. Pro pátio da P.E. Tocava uma sirene. Todos eram obrigados a fechar as janelas do quarto, as cortinas, e ninguém podia aparecer nas janelas dos prédios. Todas as pessoas que entravam e saíam do prédio, porque ficava de frente pra pé, tinham que deixar seu nome na portaria com documento. E esse documento era passado diariamente para o quartel da Polícia do Exército. Então, assim, existiu, é real. Quando você vê o que aconteceu, o nível de repressão, quando você lembra que era uma época que não tinha internet, que o mundo era dividido e polarizado entre comunistas e não comunistas, que havia um interesse das grandes forças internacionais em promover isso, aí você fala, não, realmente. Hoje em dia, ninguém está interessado no negócio desse. Saiu no Globo, inclusive, por isso que você está falando, é muito importante. Saiu no Globo, inclusive, que ao ouvir a questão... Bom, a gente vai falar, a gente vai falar no texto. Bom, tá. Agora, enquanto o país está aguardando o que a PGR, que a Procuradora-Geral da República vai decidir fazer com o inquérito, Bolsonaro tem oscilado entre o silêncio e alguns recados que manda aí através da imprensa. Ontem mesmo ele falou que era um perseguido político e que não descarta se refugiar em alguma embaixada. Isso ao mesmo tempo em que ele disse que se devesse alguma coisa, não teria voltado dos Estados Unidos. Vale lembrar, gente, que ele se hospedou duas noites na embaixada da Hungria em Brasília em fevereiro deste ano, quando a operação Tempos Veritados foi deflagrada e tinha aí o ex-presidente como um de seus alvos. É importante a gente lembrar desse detalhe. Exatamente. Outro recado que chega a ser até engraçado foi o apelo de Bolsonaro para uma anistia dos condenados pelo 8 de janeiro, depois da revelação do relatório da Polícia Federal. Ele disse em uma entrevista à Revista Oeste que apenas a anistia pode pacificar o país assim como foi em 79. Meu Deus, que loucura. Bolsonaro disse, abre aspas, eu apelo aos ministros do STF. Apelo. Eu apelo, ainda falou duas vezes. Vamos partir para uma anistia, vai ser pacificado, fecha aspas. Nessa mesma entrevista ele admitiu também que discutiu com os comandantes das Forças Armadas algumas hipóteses, como estado de sítio, estado de defesa ou aplicação de uma leitura burra do artigo 142, que a ala psiquiátrica do bolsonarismo insiste em entender como o exército sendo um poder moderador entre os três poderes constitucionais. O que é absolutamente torpe, não faz sentido. E ao fim, ele também fez uma ameaça. Vou acabar sendo um problema para eles, trancafiado. Então vamos ver o vídeo rapidinho. Para nós pacificarmos o Brasil, alguém tem que ceder. Quem tem que ceder? Eu sou o Alexandre Moraes. Anistia. Em 79, a anistia, eu não era deputado, mas foi iniciado gente que matou, que soltou bomba, que sequestrou, que roubou, que sequestrou avião. E vamos pacificar zero jogo daqui para frente. Agora, se tivesse uma palavra do Lula ou do Alexandre Moraes, no tocante e a anistia, estava tudo resolvido. É isso, no tocante. Eu achei que eu tinha colocado no texto, mas é que a gente lê tanta coisa para escrever que eu acabei não colocando, mas aquilo que a gente estava falando agora há pouco sobre a questão do exterior. No negócio lá da antecipação da posse do Lula, uma das coisas que o jornal O Globo revelou foi que os ministros que deram para o Lula a dica de antecipar a diplomação, porque tinha cheiro de golpe na Praça dos Três Poderes, mandaram emissários para os Estados Unidos para entender como que o governo americano estava enxergando essas possibilidades. Ao que o governo americano, a gente já sabe, se colocou a favor da eleição. Porque não estamos a ser... Em 64. E assim, posso dizer uma coisa assim, do fundo do meu coração? Não é só a questão do... no tocante ao golpe. Não é só no tocante ao golpe, no tocante à cabeça dessa gente. Mas é no tocante também, a nossa imprensa, especialmente para uma geração mais nova, que eu acho que tem o sonho de ter vivido na época da ditadura. Mas é uma coisa muito louca, né? Para dizer que é um grande revolucionário. Porque assim... Ah, entendi. Entendeu? Dos contra. Não, não, a galera que... Não, a imprensa que a gente conhece, a grande mídia, especialmente jornalistas renomados, que gostariam de ter sido os grandes nomes que viveram na época da Revolução. Se a grande imprensa quiser reviver, eu posso botar minha farda, dar um tapa na cara cada vez que eles entrarem na redação. Não, mas aí é só para ter essa sensação, entendeu? Não é para viver mesmo. Ah, tá. A teoria foi ótima. De defesa. De grande gente. De braço armado da democracia. O grande poder, entendeu? Porque assim, gente, é o que o Gabriel botou na tarde. É golpista tabajara. Porque é tão patético que os caras não param de produzir provas contra eles um segundo. Eles imprimem coisas, eles deixam rastros. É sério? É sério. É claro que é. Mas ao mesmo tempo que é sério. Aí, como é que eu vou explicar? Sei lá, é tipo, eu quero assaltar um banco e eu chego dando tchau para a câmera. Entendeu? É isso. Sem massa, sem nenhum capuz. Não estou entrando, hein? Aqui, ó. Vou assaltar. É errado? É errado. É um crime. É um crime. E não só isso, né, Cecília? Para você que está nos assistindo neste momento ao vivo, hoje em Zero Hora tem um artigo meu que eu falo justamente sobre essa questão do... Isso mesmo. Maravilhoso. Parem vocês duas. Dessa tentativa de golpe. Porque além de todas essas questões que a gente está trazendo aqui também, a gente vive num país que desconfia há anos, há décadas, de tudo o que é produzido pela justiça brasileira. Sim. E não é porque não quer, é porque não encontra subsídio para isso. Exatamente. Todas as operações anticorrupção que deram um pingo de esperança para o povo brasileiro foram anuladas na sequência. Foram anuladas e descartadas, exatamente. E não foram anuladas porque condenaram injustamente pessoas que não cometeram crimes, mas porque as próprias operações cometeram irregularidades. Exatamente. E no fim do dia... Houve um erro no processo judicial, né? Aquela velha história sobre a Lava Jato e a Sete Agraha. Você não combate corrupção sendo corrupto. Então a gente tem, além disso, tem também a questão dos apenados do 8 de janeiro. Exatamente. Essas pessoas, elas são sim culpadas por determinadas coisas. Mas ao mesmo tempo, como que você explica para a população que tem gente que invadiu lá o congresso, quebrou vidraça, tem que ser punido por isso, mas a pena é de 18 anos de cadeia? Exatamente. Quando tem homicida que não é condenado a tudo isso. Ou seja, é tudo muito contaminado. E aí a gente vê os inteligentinhos indignados com parte da população que não consegue aceitar esse inquérito. E de fato, não dá para negar que houve tentativa, mas a gente tem uma justiça muito confusa nesse país. Não, e assim, são 884 páginas de um relatório que a gente sabe que 0,1% da população brasileira leu. É isso. Parou e leu. Imagina. 884 páginas de um relatório. Quando sai em documentário na Globoplay, eu assisto. É isso. Com todos os destaques já na tela. Isso. Então, assim, a gente não adianta tentar promover um grande debate nacional, porque as pessoas também não entendem. As pessoas também não vão entender o trâmite jurídico. As pessoas não vão entender. As pessoas mal entendem o que é a democracia. E segue com a torcida organizada de político, né? Segue, segue. Dos dois lados. Dos dois lados. Porque você tem, a gente vai passar para esse próximo assunto agora, mas você tem o Bolsonaro indiciado por tentativa de golpe de Estado e um relatório muito recheado que indica que foi isso mesmo que aconteceu. E aí tem bolsonarista negando, dizendo que nada está acontecendo. Do outro lado, você tem um pacote de corte de gastos que começa com o anúncio de isenção fiscal e tem lulista dizendo que o pacote é maravilhoso. Então, vamos lá. Não dá para torcer.